Estamos aqui com o professor Alessandro Spicha, faixa preta primeiro grau de jiu-jitsu, judoca e atleta da MMA da Gilles Ribeiro College. Professor, como foi o período de preparação para essa luta contra o Rovilsson? Você fez algum treinamento específico ou manteve a fórmula utilizada nos últimos eventos? Então, para cada evento a gente trabalha de uma forma diferenciada, então com isso não foi diferente. Para ser um atleta a gente quer fazer uma luta boa, empolgante, para sempre arrecadar mais cura. E o que acontece? A gente trabalhou em cima do conhecimento dele. A estratégia não está voltada para uma internação. E o que você sabe a respeito do outro atleta? A princípio a gente sabe da arte dele. Ele vem do Muay Thai, do jiu-jitsu, que é o meu forte. Teoricamente a gente vai fazer uma luta para buscar a formalização. Mas precisa trocar porrada e sair na mão também. Não tem problema não. E quer deixar um recado aí para todo o pessoal da Gili Ribeiro que acompanha o site e vai ficar na torcida para o professor? Isso aí, galera. Então, desde já agradecendo pela presença de todos. Espero que a gente faça uma boa luta no sábado lá e que todo mundo compareça com a potência que a nossa escola é. Para que tudo dê certo. E deixar um recado aí para a galera que acompanha o nosso site, www.giliribeiro.com.br Para torcer lá e tudo que precisar. Informação da nossa escola está no site lá. Beleza? Boa! 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 Boa!